Olá meu povo, tudo bom? Está escurecendo, é na noite Nós vamos ali para a horta A mulher vai tirar umas folhas de couve E uma alfaça ali Horregão de água Aqui no jatobá Pézão de manga Essa couve está devagar, hein? Não vai tirar não, está pequeno Ali tem uma folha bonita Olha a lua lá Cadê a lua? Cadê? Cadê? Olha lá A lua vai ser cheia Eu acredito que vai ser cheia amanhã Hoje já está altinha Está escurecendo agora Tirando uma escova aqui Para poder fazer aquela salada Maravilhosa Farofa Fazer o que? Farofa Farofa de couve? Com o que? Linguiço E o que mais? Ovo Ovo? Eita, farofa boa, hein? Linguiça defumada e calabresa É mesmo? Sim Olha a alfaça como é que está bonita Olha o alho O alho está bem graúdo esse ano Só mais lá na frente que está mais Miudinho Nas aborbeiras que está ali Vamos ver se a lua A lua A lua é só não aparecer Mas para ver tem que puxar o zoom Olha aí, olha Vai querer tirar alface? Você quer tirar alface também? Mas o alface era bom mexer a sua mãe, irmão Que ela que sabe Mas qualquer pé aí, ué Olha Assim, olha Tira mais aqueles ali do meio Que está mais embaceirado E agora a gente tem que vir assim Uns desses assim, olha Se não tiver uma cobra aqui no meio Olha Está bem grande, olha Vou tirar isso aqui também Que está bem graúdo Olha Está bom Está bonito Agora é só lavar aqui no rio, né? Está quase escurecendo Quer que eu lavar para você? Não, dá para lavar Tem que tirar Tem que tirar essas folhas dela, né? Tem que tirar Deixa eu ir embora Deixa eu ir embora Ah, deve ser uma Lá cá está amarela Essa é a mais bonita Mas se eu tirar a terra disso aqui Não tira direito, não Não Saiu quase tudo, né? Tem umas folhas aqui mesmo Vou deixar elas embora Nós estamos aqui no mês de agosto E a água Olha Olha Já é um bocado de folha Quebrou na hora que eu arranquei O cheiro verde não acha não Mas deixa eu visualizar É, aqui já está florando É aí, olha O que eu acho assim, mãe, filha lá Esses coentos aqui já estão florando Ela não acha mais não Já está amadurecendo É, aqui já está maduro, né? Olha O que ele alimenta bem amarelinho Já Tu vai querer o que? Cebola ou é? Ou coentos? Deixa eu ver Que rápido Não vai sentir O zoom fica ruim Ele está escurecendo Fica chamuscado Chamuscado, é Fica tudo Olha Maravilha, né? Está quase escurecendo já Deixa eu ver se eu vejo a hora aqui agora Agora são 5h55 E a lua já está brilhando mais Dá para ver a lua lá Está vendo? Ela aqui, olha Olha Achou? Sim Cebola, né? Quenta Tem uns pezinhos aí Quenta aqui, olha Vanta bife Só tirar as folhinhas, né? Ah não, deixa Só a cebola Bora Botar os bizirres lá no meio do rio A nerolinha lá Como é que está com a orelha Olha A orelha está que está aqui Para aqui Para ser um veado Tchau, nega Tchau, more Já vai embora? Já Beijo Beijo Alô para o pessoal do grupo aí Do YouTube Do grupo, não do YouTube Olá, meu povo Olá, meu povo É, meu povo É, então um abraço aí, meu povo Um abraço aí da Kátia Aqui no Jatabá É isso aí Vou finalizar esse vídeo aqui Chegando quase 6 minutos Um abraço aí a todos aí Do Wanderlei Pereira Aqui do Jatabá Tem um próximo vídeo Se Deus quiser, fica com Deus Estamos juntos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau